Esse filme tem o título de artigo 243, que é o artigo que criminaliza, que fornece, vende bebida alcoólica para menor de idade. Foi feito por pais de alunos do Colégio Anchieta, e eles estão aqui com a gente hoje. Estudantes também vieram conversar com a gente. E nós convidamos ainda a pediatra Denise Chagas, que é da Sociedade de Pediatria aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive tem uma campanha também alertando para os riscos do consumo de bebida de álcool na adolescência. Quero começar conversando com os pais, que foram os atores também desse filme, que tem um grande valor, com certeza. De onde surgiu essa ideia? O porquê de fazer um filme? Vocês acham que isso impacta mais nos adolescentes? Com certeza, Dani. A ideia de fazer um filme surgiu a partir do Fórum de Prevenção ao Uso de Álcool por Adolescentes do Ministério Público. E nós, pais, o nosso papel principal da vida como pais, é de que forma nós, pais, podemos agir na vida dos nossos filhos, a protegê-los de que cada vez mais precoce eles tenham esse acesso ao uso do álcool. E pensando que o álcool também pode servir como uma porta de entrada para outras drogas. Com certeza. O filme mostra muito também essa questão da falta de comunicação também entre os pais. Às vezes a gente acha que sabe o que o filho está fazendo, não está fazendo, às vezes está bebendo dentro da própria casa e a gente nem vê. Isso acontece muito. Eu gostaria de conversar também com a Denise, que é da Associação de Pais e Mestres, com a Márcia, que é orientadora educacional. Como é que vocês veem essa situação hoje? É muito difícil lidar com isso, né? Sim. E justamente o foco do nosso trabalho, enquanto Associação de Pais e Mestres, é criar esse canal de comunicação entre as famílias, as famílias entre si e das famílias com a escola. Para despertar a reflexão sobre temas relevantes e principalmente agora esse assunto sobre o álcool na adolescência. A importância da participação das famílias. Agora o meu papo aqui é com eles, viu? Com essa galerinha aqui, que eles são muito importantes nessa discussão. Como é que foi para vocês verem esse filme? Ah, eu acho que foi uma grande experiência que a gente teve em fazer o filme. Foi o que a gente vai levar para a vida, eu acho. Porque isso vai mostrar a realidade que acontece na nossa cidade. Porque tudo aquilo acontece, né? A gente sabe que acontece bem daquele jeitinho. É assim, né? E o que vocês acham, de repente, que está errado aí nessa relação com os pais? Na relação com a escola, até? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que há talvez uma falta de conhecimento ou medo de tocar nesse assunto, né? Então, falta o diálogo. Eu acho que o papel, o filme cumpre muito esse papel de incentivar o diálogo. Que o adolescente, às vezes, está ali numa situação que ele não sabe muito bem o que está fazendo ou por más influências, né? E acaba caindo nesse problema. E falando um pouco sobre a origem também do projeto, esse filme faz parte do projeto Cinema na Escola, que vem sendo desenvolvido há alguns anos. Esse é o terceiro filme, que a gente começou lá em Guaporé. E ele é fruto de um outro filme chamado Córtex, que começa a contar a história da Paula. E aí a gente resolveu continuar contando essa história através da ótica dos pais. E os pais do Anchieta toparam. E tem esse resultado muito legal. Porque eu vou dizer para vocês, eu sou mãe de adolescente, os pais sofrem muito, muito, muito. Vocês sabem disso, né? Tem uma pesquisa, inclusive, do IBGE que mostra que o Rio Grande do Sul está numa situação bastante delicada, né? Ele está lá no topo do ranking dos jovens que declararam que já consumiram bebida alcoólica. Isso foi feito uma pesquisa no nono ano do ensino fundamental. Um índice alarmante de 68%. É uma situação muito difícil e que eles não têm noção dos riscos que eles estão correndo, inclusive colocando a sua própria saúde em risco, né, doutora? Sim, a preocupação que a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul acabou entrando no fórum ano passado. E a gente se empenhou em fazer a campanha da Sociedade Não Seja um Porre em função disso, assim, dos dados alarmantes dessa campanha do IBGE, né, feita através do Pense, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que deu esse dado, né? O Rio Grande do Sul é o estado que mais, que tem 68% de consumo do álcool, né, abaixo dos, até alunos do nono ano, de 13 a 15 anos. E Porto Alegre é a capital que ganhou o ranking nacional, da quase 75% do nosso índice. Sim, jovens começando a beber com 12, 13 anos, né? Então é isso que a gente está vendo, está abaixando. Era 13 a 15, já é de 11 a 13. E a gente sabe que é uma idade que eles estão em crescimento, de alta vulnerabilidade. E que tudo que acontecer agora, nessa fase, pode repercutir lá na idade adulta, né? Tanto na sua saúde física, como a gente sabe, assim, que tudo que está aumentado, o jovem fica muito exposto, né? Então exposto à violência, a mortes violentas, ao abuso sexual. Eu queria conversar com o Ricardo, que foi o produtor do filme. Esse vídeo, ele vai ser disponibilizado também para que outras escolas, outros adolescentes tenham acesso? Exatamente. Então, esse trabalho, ele educa na produção, né? Mas ele também educa, então, depois de feito, sendo distribuído para escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Para download, esse filme e outros filmes estão disponíveis no site cinema-na-escola.com.br, cinema-na-escola.com.br, para download gratuito pelas escolas. O Ministério Público entra em contato com as escolas do Rio Grande do Sul e incentiva para que o filme seja usado como uma ferramenta de educação, como aquela ferramenta que quebra a resistência em relação ao ato de estudar e abre as portas para essa discussão, acompanhado, posteriormente, da exibição de atividades didáticas que as escolas podem criar em torno desse filme. Vocês acham que um vídeo como esse impacta realmente entre os adolescentes? É positivo? Com certeza. É extremamente positivo. Muitas vezes, no colégio, a gente tem contato com palestras, com livros que tratam sobre esses assuntos, mas que não nos impactam tanto. Não dão muita bola para isso, né? E filmes como esses, vídeos como esses, nos trazem muito mais para esse assunto. São muito mais próximos da nossa realidade, realmente. Às vezes, nós assistimos documentários que não retratam tão bem. A gente não se enxerga naquela situação. E esses filmes realmente falam sobre o que a gente vive exatamente. Que legal. Olha, eu só quero dar os parabéns aí para quem teve ideia, para quem realizou, para todos vocês que concordaram em participar. Muito obrigada por terem vindo ao Jornal do Almoço para conversar com a gente e fazer esse alerta tão importante. Doutora, muito obrigada também. E que esse trabalho continue e que renda bons resultados. Muito obrigada. Daniela, eu só gostaria de falar, podem acessar um vídeo também na página do Facebook. Tem Pediatria SPRS. Tem o nosso vídeo da campanha Não Seja um Porre, que é mais ligado diretamente ao adolescente. Então, também dá para acessar e ser disponibilizado para todos. E aí E aí E aí E aí E aí